E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Brotando mais um vídeo aqui no nosso Rafa Rezende Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui, ó, meus pezinhos de tomate, ó Olha só gente, olha ali Mas o que tá acontecendo aqui, pessoal Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês O frio aqui, ó, tá ventando demais Olha o caule dele Tá aparecendo umas manchas no caule dele, preta Aí eu não sei o que que é Tava borrifando o leite, como eu falei pra vocês no vídeo anterior Tava colocando o leite pra poder combater o oídio Mas ainda tá aparecendo alguns, ó Tá vendo? Mas isso é devido ao tempo tá muito úmido E seco ao mesmo tempo Ventando demais Eu não sei como tá aí na casa de vocês E aqui é no terceiro andar, ó Tá vendo? Aqui é um prédio Eu moro no terceiro andar Eu coloquei esse trem aqui Pra poder cortar um pouco o vento Mas eu tenho que cobrir o lado de lá, ó Aí eu acho que mais tarde eu vou passar ali na floricultura Vou comprar um substrato novo Vou fazer uma manutenção nessas plantinhas aqui Vou tentar passar esses tomates aqui, ó Pra esse vaso aqui, ó Vou trocar esse substrato aqui Vou comprar um substrato novo Vou trocar esse substrato aqui Vou colocar esses dois pés de tomate Vou colocar uma madeira aqui no centro Eu vou colocar esses dois pés de tomate aqui E esticar melhor o desacondicionado Porque olha só o enraizamento dele Como é que tá Olha aí, galera Tá vendo? Tá achando que essa garrafa pet aqui Vai ser muito pouco pra ele Porque esse tomate aqui, ó Tá vendo? Esse tomate aqui é daqueles grandão Esse daqui que é o tomate cereja, ó Esse tomatinho aqui já é o tomate cereja Ele já pode ficar num vasinho menor E daqui a pouco já tem um tomatinho cereja também Mas por enquanto tá dando só esses maiores Tá vendo? Aqui, ó Tá vendo? E pra poder dar Uma garantia de De tomate, pessoal Eu ensinei pra vocês aí Como é que eu faço a polinização cruzada Manual, né? Usando somente esse cotonete aqui É por isso que eu deixo esse cotonete aqui Não sei se vocês devem ter visto ele aqui Mas esse cotonete aqui Eu uso pra poder fazer a polinização cruzada É polinização cruzada mesmo Que fala Eu até fiz um vídeo anterior Falando sobre isso Se vocês quiserem olhar o card aí do Do nosso canal Eu ensino aqui A fazer isso Mas basicamente é só Passar o cotonete de uma florzinha Pra outra Fazendo aí o papel Das abelhas Que você vai garantir aí A fecundação de todas Todas as flores Tá vendo? Cada uma tem um tomatinho Ali é a mesma coisa Esse cachinho aqui Tem três tomatinhos Maior Aquele ali Tá florzinha ali Brocando já a outra Aqui já tá vindo mais flor Tá... Tchau Tchau Nossa